Ué, tá falando que nem um doteiro é o Bolsonaro? Lógico, quem joga dota, mano. Pessoas liberais, conscientes, entendeu? Que acreditam na democracia, no livre mercado. Diferente desses lolzeiros, eleitores do Lula e do Bolsonaro. Lolzeiro, tudo vota no Lula ou no Bolsonaro. Tu não acha impressionante como o Lula virou pop do nada de novo, mano? Ué, lógico, mano. Tem um... Um cocô no presidente. Qualquer coisa... Comparado ao Bolsonaro, parece agora... Ainda mais com a imprensa jogando a favor. Qualquer coisa que venha contra o Bolsonaro, a imprensa tá... Porra, eu... Eu, pra imprensa, eu sempre fui o moleque fascista. Agora que tô contra o Bolsonaro, até eu tenho lá matéria de... O deputado economizou tanto. Ah, é? O projeto. Olha lá. Falei, que caralho, mano. Do jeito que tá a referência... Onde que saiu? Onde que saiu essa... E eu até fico falando... Ah, puta, nem lembro. Mas eu até falo pros jornalistas que cobrem câmara. O amor de vocês por mim acaba quando o Bolsonaro sair do poder. Vocês vão se lembrar que vocês não gostam de mim quando o Bolsonaro sair, que vocês gostam do feio eixo, que vocês... Salve, salve, freio eixo. Perdi uma aposta pro freio, inclusive. Ah, é? Na reforma da Previdência. O que ele apostou? Eu tinha provado que seria aprovado no primeiro semestre, né? Hum. Editei no... No Guedes. E aí... Ele apostou que não. E aí eu tive que pagar duas caixas de cerveja pro freio. Foi bem humilhante eu levar pro gabinete. Foi um pouco... Caralho, que maneiro. Isso acho maneiro. Caralho. Eu acho maneiro. Se eles brigam na frente das câmeras, na frente das câmeras... Eu tô tomando cerveja. Como diz o Eduardo Bolsonaro, é tudo pessoal que... Eduardo Bolsonaro, que também nos bastidores, fala comigo, né? Apesar da treta. Ah, é? Ele fala com você? Ele fala, ô, ô, deixa isso aí pra internet aí, a nossa briga, não sei o quê. Mas dele não. Nele eu realmente tenho coisas pessoais, né? Se nele eu não esqueci. Sério? Ah, eu acho muito... Falta de hombridade, realmente, o Eduardo, porque... E aquele dia que tu ligou aí, né? Ele é um cara que, pessoalmente... O cara ligou aqui no meio do... Momento de farpar. Vai. O Eduardo é um cara que, pessoalmente... Ó, cuidado, hein. Vai ser... Que, pessoalmente, é um cara que é... Ah, pô, gente fina, não sei o quê, tamo junto, beleza. Ah, não, temos divergência, não sei o quê, tal. E que, beleza. Você conversou num dia com ele, no outro dia ele tá te fudendo, no outro dia ele tá... Ah, então faz o seguinte, Arthur Lira, segura todos, tira todas as relatorias do Kim, tira todos os projetos dele, porque eu quero só fuder ele a troco de nada. Ah, ele devia ter um cálculo político que você tava ameaçando. Mas que ele falasse pra mim, falasse, ó, é o seguinte, eu não tenho problema com o cara que me dá facada, eu tenho problema com o cara que me dá facada pelas costas. Entendi. Se o cara chega e fala, Kim, é o seguinte, você discorda, você tá descendo o reino do governo, eu vou te fuder. Porque é da política, meu irmão, eu vou te fuder, porque você tá aqui botando pra fuder com o governo, eu vou botar pra fuder em você. É da barra natural, né? Mas não, o cara chega, ah, não, não tem nada, tá de boa, é tranquilo, sou uma amiga, não sei o quê. E por trás... Aí por trás fala, aquele cara, ele fica falando pra outros deputados, ele é um filho da puta, não sei o quê, o Kim é filho da puta, não sei o quê. Aí é joguinho de... É política baixa, né? Aí não, sabe? Aí é... Uma coisa é que eu chego no líder do PT e falo, meu irmão, eu vou obstruir o seu projeto, você vai ficar aí até três da madrugada, porque eu discordo até a alma desse projeto. E eu vou botar, fazer o quê? Eu vou fazer... E o cara, não é, é isso aí, Kim. E aí nós vamos também te arregaçar ali, você não vai parovar mais nada na nossa comissão. Isso, mano, pra mim é política correta, sabe? O cara, mano, é isso, é isso... Branco no branco, preto no preto. É isso. E a outra coisa é o cara, todo conversinha, sabe? Todo amiguinho, aí chega nas costas, aí... E aí se... Porque assim, esse lance que eu tava falando que tu perdeu uma aposta pro Freixo, foi lá levar o bagulho, me remete a... Porra, divergência de opinião. Exato. Tá ligado? Tipo, eu não sou teu inimigo, eu discordo do que você tá fazendo e é natural, porque se a gente tá aqui, a gente tá aqui representando aqui ideias, tem um monte de gente aqui representando ideias. Frações da sociedade, cada um. Exato. Então assim, não vai ser tudo igual eu quero, mas também não vai ser tudo igual tu quer, porra. Então vamos aqui fazer um meio termo aqui que é assim, eu acho. Igor é democrata. É porque não tem jeito, né? Que eu vou fazer o quê? Eu tenho que ir a tancar essa porra, então... Você acabou de fazer um coach de Winston Churchill, né? Da famosa democracia, o pior sistema de todos, com exceção de todos os outros, né? É o que tem. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Porque a China não tá parecendo sofrer com não ter democracia, né? Depende, o que você chama de si e China? O cidadão chinês ou o cara que... O cidadão chinês tá se dando muito bem com a China. Ah, não sei. Porque eles tão saindo da pobreza. Antigamente o cara não tinha o que comer, hoje em dia ele tá... Beleza, mas comida é mato, bebida é água, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Fazendo um coach de Aristóteles. Mas ele também teve... Já viu Aristóteles falando isso? Não. Porque não é dele mesmo. Mas é inegável que o chinês ganhou muita liberdade, apesar de não ter liberdade de expressão e tal, mas liberdade econômica, de ir e vir, de aprender, de viajar. Isso é liberdade, querendo ou não. Sim, sim. E isso, quem proporcionou isso pra ele foi um governo autoritário. E esse governo... Mas também não dá pra você dizer que tá bom por causa disso. Não, não tô dizendo que tá bom. Tô falando que talvez, pra sociedade, pro mundo, pra vida, talvez um sistema autoritário... O governo autoritário é melhor do que o democrático. Não, é que esse governo, ele só investiu, na minha opinião, esse governo investiu num bagulho que era muito importante, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Que é por quê? Na minha opinião. Porque, assim, eles podem fazer essa porra, porque não tá preocupado se o nego vai votar neles ou não, tá ligado? Tipo, investir na... Eles podem fazer um planejamento de 20 anos, e que vai ser cumprido, porque eles não vão sair do poder em 20 anos. Tipo, assim, imagina... Mas aí eu já discordo que dá certo, porque tem um planejamento de 20 anos. Não, mas se liga, olha só. Por que que a gente não tem, na minha opinião... Eu sou um bosta, eu não sou analista político. Mas, assim, por que que eu acho que os caras não investem em educação igual devia investir? Por quê? Eles têm medo que uma população educada não vai votar neles. Não é nem isso, não é nem isso. É que, assim, é um bagulho que vai dar resultado daqui a... Aqui eu acho meio teoria da consideração. É, eu também acho. Mas, assim, dar voto é plausível. Tipo, só vai dar resultado... Assim, vão investir hoje na educação de base. Vai ter uma educação de... A partir de agora vai ter uma educação de base muito foda no Brasil. Tá ligado? Daqui a 15 anos vai dar resultado dessa porra. Nem isso, 20? É. Vai dar resultado dessa porra. Até lá, meu irmão. E o cara não vota. Já era. Eu vou fazer, sabe o que eu vou? É passar uns canos, botar uns bagulho assim. Quem dera passar uns canos? Os canos também não passam. Porque não dá pra ver, não inaugura a cana. É verdade. Vou arrumar uma rua. Vou dar um... Vou fazer um parque de... Vou fazer um parquinho. Vou fazer o caralho, não sei o quê. Que, assim, ajuda o cara ali no agora. Eu entendo que tem uns caras fodidos agora. Eu entendo essa porra. Sim, sim. Tem uns caras que estão fodidos agora. Eles precisam do agora. Uma porra, se não fizer as políticas de... De base, o cara sempre vai estar fodido agora. Pois é, vai estar sempre fodido agora. Exato. E, assim, como essa porra não dá voto... Se retroalimenta, sim. Então, assim, por isso que eu não estou defendendo um governo totalitário. Mas tem que pensar por outro lado também, né? A democracia não foi feita pra eleger o melhor. Foi feita pra você tirar o pior, né? Vamos supor que tá dando errado a ditadura. E aí? Fudeu. Então. Fudeu? Mais ou menos. Existem formas de tirar uma ditadura também, né? É revolução. Mas aí é o custo. Aí morre gente, né, cara? É foda. Mas olha o custo de viver numa democracia de merda também. Tem morre gente. Caralho, eu faço monarca fascista. Não, monarca com certeza. É muito fascista. Então, um dos instrumentos... Um dos discursos fascistas mais comuns era da falência das instituições e da democracia. Eu sou fascista, eu sou fascista. Não, mas não tá falindo as instituições? Não acho. No Brasil... Sério que você não acha? Para a situação que a gente tá vivendo, eu acho que a gente poderia estar muito mais venezuelando do que a gente tá. Com o presidente que a gente tem, afacalhando a liturgia do cargo e as instituições... Eu acho que ainda a gente tem coisas muito mais sólidas que a Argentina, ou que a Venezuela, ou que a Bolívia, que a Colômbia. É, mas elas estão deteriorando, né? Estão. Não, calma. A Argentina, a Venezuela, a Colômbia, ou o Brasil? Não, o Brasil. Não, eu acho que estão se deteriorando, não. Pô, olha o estado do STF, cara. O STF é uma piada, mano. Pelo amor de Deus. É uma puta piada. É, isso aí eu já... Tu não pode falar essa pô. É, deixa pra lá. Deixa quieto. Eu acho uma piada. Salve, salve, Alexandre de Moraes. Que nem se você não falou podcast. Pô, aquela foto... Tu fez uma carinha aí que me lembrou do memezinho ali. Aquela foto que tem um... O que é aquilo ali? Um pente na tua cabeça, tu com a cabecinha assim? É isso? É, é, é. Eu sei não. É. Eu sei não. Feito pra caralho. O cara vai e bota essa pôr. Não, é o que é. Aquela foto é um meme. Mas só pra falar do STF. Acho que com certeza tem uma deterioração das instituições. E o STF tá avançando sobre competências de outros poderes, como nunca antes avançou. Mas é muito... Fora que eles têm uma esquizofrenia jurídica incrível, né? Mas tem segurança gigantesca. Mas é muito também do... A gente tinha eleito um presidente pra combater isso. E o cara foi lá e colaborou com ele. É isso que é... Mas, enfim. Então... E... E aí